Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por aqui também tá tudo bem, graças a Deus. Então nesse vídeo eu vou tá mostrando aí pra vocês a pequena trollagem que a minha filha tentou fazer pra mim na entrega aí do meu presente do dia das mães, né? Eu até estranhei porque ela não gosta muito de exposição, de aparecer em vídeo, fazer áudio, essas coisas. Se bem que ela não aparece no vídeo, né? Ela só fez aí falando, né? É só a voz dela mesmo, enfim. Então vamos lá ver o vídeo. Ela fez um pequeno vídeo aí, uns videozinhos mostrando aí, pegando a caixa, me fazendo umas perguntas, enfim. Então foi super engraçado, foi bacana, né? A atitude dela, gostei e fiquei super feliz, né? Por ela ter tido essa iniciativa aí de começar um vídeo mostrando, né? O recebimento aí do meu presente do dia das mães. Então eu espero aí que vocês gostem e se você gostou, deixa o like, compartilha, deixa comentário do que você achou aí do vídeo e mais uma vez, né? Feliz dia das mães, um ótimo final de tarde, uma ótima noite, super abençoada, né? Super tranquila e é isso. Então vamos lá pro vídeo, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até mais. O presente da mamãe eu coloquei dentro dessa caixa. Aí eu coloquei aqui uma observação, não mexa. Será que ela mexeu ou não? Só pra saber se ela mexeu ou não, eu vou lá no ateliê agora, perguntar dela se ela viu essa caixa. Mãe, essa semana eu coloquei uma caixa lá no quarto do Lucas, a senhora viu? É, tá escrito, tava escrito não mexa. A senhora viu por lá? Não, você tá perguntando se a senhora viu. Não, não, eu não entro nem no quarto do Lucas, porque eu tô sem tempo essa semana, foi polido pra mim. Tá bom. Tá bom. Não, não. Tira uma foto aqui pra mim. Não, não dá não. Tira uma fotinha que eu vou botar na comunidade. Não dá, minha filha, meu celular tá descarregando e eu tô baixando o negócio aqui. E tu tá com o celular na mão, baixando o quê? Sim, minha filha, é meu. Não é, hein? Gente, vocês viram, né, como ela é um amor. Eu dei uma pause pra vir pegar a caixa. Eu já coloquei ela aqui em cima da mesa. Eu tô indo lá deixar agora. Vocês devem estar se perguntando aí por que que eu tô filmando, né? Vocês vão saber já já. Porque quando eu entregar essa caixa pra ela, primeiro ela vai estranhar o porquê na caixa da Avon. Eu tenho certeza que ela vai estranhar por causa disso. E segundo, ela vai ficar chateada de saber que eu não iria gravar ela recebendo esse presente. Porque eu tenho certeza que ela vai gostar muito desse presente. Então aguardem aí. Mãe, a caixa era a sua. A caixa que tá escrito não mexe é sua. Eu tô filmando. Eu tô filmando. A caixa recebeu a caixa da Avon. Mas a caixa da Avon é minha? É. Só não era pra ela mexer, pra ela não descobrir o que que era. Ai ai, o que não teve tempo? Não teve tempo. Eu não tive tempo. Glória a Deus não tive tempo. Porque ela ia mexer sim. Porque se ela ia mexer sim. Eu tô passada. Eu tô filmando porque com certeza ela vai colocar no canal, né? E eu falei antes, ainda a pouco ali na cozinha, que ela ia ficar chateada de ganhar isso daqui e eu não filmar. Ai, ela ia ficar muito brava. Gente, eu tô passada. Ai, meu Deus do céu. Nossa, a mãe te ama. Ai, meu Deus do céu. Muito obrigada, minha filha. Olha, gente. Eu vou fazer o recebido pra você. Essa coisa aqui. Eu vou embalar de novo. E vou dizer que foi o recebido. Claro que foi o melhor presente, né? O melhor presente é a minha filha, né? Que Deus me deu. Né, minha filha? É uma história que eu não vou contar agora, mas a minha filha é um presente de Deus pra mim. Porque ela foi planejada, foi amada, foi querida, foi desejada. Na época que eu tava grávida dela, podia acontecer o que ia acontecer. Isso nada. Nada me abalava. Porque eu tava realizando o meu sonho de ser mãe. Porque eu fiz tratamento pra ter a minha filha. E podia fazer o que quisesse comigo, que eu não tava nem ligando. E a minha filha é o meu sonho realizado. O meu neto é o meu sonho realizado através dela. Te amo, minha filha. Também. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães pra você também. Então eu não vou fazer nada aqui, mostrar nada pra vocês. Eu quero fazer o recebido. Olha, gente. Ai, tô tão feliz. Tá, então eu vou mostrar pra vocês. Três agulhas. Número... Peraí. Número dois. Dois e meio. Ih, tô enxergando não. Minha, tô emocionada. Dois, dois e meio e três. Tá legal. Hum? Círculo me enxerga. Ai, ai. E essa bolsa, o que tem a ver com crochê, mana? A senhora leva o seu crochê, não. Ai. Top das toques. Uma bolsa. Vamos lá? E agora? Ai, varroco. Lilás. É porque ela não gosta muito de lilás. Salmão. Uva. Ou é ultravioleta, ou é roxo. Enfim, é uma cor que eu amo. Gente, eu tô passada. Bom. E doca. Obrigada, minha filha. Deus te abençoe e prospere. Muito obrigada. Você é uma bênção. É uma filha preciosa. Preciosa demais, Flamengo. Obrigada. Beijo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri